Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se dançar De ser criança, pra gente morrer Na nossa velha infância E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.